É, a gente vai ter um passo, né, sobre planejamento para eventos extremos. Confesso pra vocês que a partir de determinado ponto, eu tenho mais perguntas, mais dúvidas do que certezas, né? Porque a gente tá em um ponto de mudança. Se a gente tá em um ponto de mudança, né, como é que a gente vai planejar? A ideia é discutir um pouco aqui o quanto que a gente vai trabalhar dentro de uma normalidade extrema e o quanto que as mudanças climáticas exacerbam esses extremos, né, e traz a gente pra um plano de incertezas de como planejar, tá? Então, de cara, eu queria que a gente fizesse um tema da Júnior, tá? Uma dinâmicasinha muito rápida, porque a gente vai falar como a gente tá chegando aqui hoje, tipo, tô chegando bem, tô chegando feliz, tô chegando empolgado, tô chegando cansado, né, uma palavrinha só. E contar pro grupo alguma habilidade que vocês têm, que é especial, que pode ajudar de forma coletiva, em termos de, não só de planejamento, mas de execução, um pós-evento extremo, porque lá no Brasil vai fazer, lá no final a gente vai fazer um trabalho, exatamente de colaboração, tá? E essas características podem ser úteis no trabalho de um pós-desastro, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, da sua, né, tô chegando aqui ansioso, né, e o curioso sobre mim é que eu não queria ser pesquisador, nem atua que eu ia ser marcenheiro. Então, eu tenho habilidade de marcenaria, de uma questão de marcenaria que eu gosto de trabalhar em meus tantos livros, né, e aí, é isso, isso pode ser útil, talvez, pós-desastro, na reconstrução. E aí, é o que é mesmo, tem que ver? Extraído. Extraído? Tá chegando, extraído. Pode avisar, isso. E... Não posso avisar. É, talvez, sei lá, coordenando grupos, coordenando ações, fazendo o texto de funcionamento juntos com alguma coisa. Bom, estou chegando aqui cansado Mas empolgado, ao mesmo tempo E eu acho que eu tenho Essas habilidades do Tatsu também Meio bastante com madeira e com outras habilidades manuais Acho que numa situação dessa Também acho que ia contribuir nesse sentido Eu estou chegando De boas Estou tranquilo E qual a habilidade que você teria Para ajudar assim Planejar ambientes humanos sustentáveis Obrigado Próximo Sim É, não sei Planejar ambientes sustentáveis Eu estou chegando descansada Feliz Animada para esta aula Diferente Eu acho que eu tenho habilidade De desenho Então, já que os amigos têm a habilidade de planejar Eu tenho a habilidade de pensar Criativamente e se representar Esse planejamento Para um evento extremo No meu caso Eu trabalho com produção E manipulação de alimentos De aglústria nessa linha E essa habilidade Seria muito necessária Pós desastre E, no caso, estou feliz de estar aqui Com esse grupo Com o grupo que me acolheu no quarto Estou extremamente feliz Estou chegando bem tranquilo Em paz Minha habilidade Eu não descobri nada Estou descobrindo Eu estou chegando muito bem Muito feliz Muito contente Tive uma experiência A partir de ontem à tarde Eu me saí Aqui andando Com os colegas Sempre a cada deles Conversei bastante Discutimos vários assuntos Tive a oportunidade De encontrar também Alisson E conversarmos bastante De formas que Hoje eu estou com expectativa Mais renovada Do que antes Porque essa oportunidade Está com as pessoas Que estão aqui E que estão aqui também Na região De barreiras Que inclusive Não são daqui Da região Estão vivenciando Barreiras Como for sendo Resuldades E A minha característica Principal É a colaboração Então Eu sou uma pessoa Colaborativa Dentro de qualquer setor Mesmo sem conhecer ninguém Ou Sem conhecer a atividade Se tiver uma orientação Nós podemos fazer Qualquer coisa juntos Bom, bem O outro lado Também E Quando se fala Em atentos Dremos Sobre Talvez As habilidades Manuais São interessante Eu estou enquanto professor Mas eu sou um homem Na voz Então Isso pode trazer Algumas experiências Que podem ser importantes Mas eu colocaria Na minha Liguação Eu acho que eu estou bom nisso Eu posso perguntar Show Rogério Rogério Para o Ricardo Eu cheguei um pouquinho atrasado Não, tudo bem É só para dizer Como é que você está chegando Rapidamente Atrasado Atrasado E Dizer Montar para a gente Uma habilidade que você tem Que possa ser útil Num pós-desastro Por exemplo Bom, estou chegando Bem disposto Com Mais conhecimento Com Né Com Absorvendo Tudo que está sendo passado Aqui Com Muita gratidão Aí Né A A todos Envolvidos Assim Mas estou muito disposto Estou bem Ordei bem Né Estudei bem Gradativamente Cada vez melhor Eu Gosto muito do trabalho Em coletivo E eu posso dizer Que eu consigo Integrar Assim Muitas pessoas Assim Na maneira que Consiga fazer com que Flua Né Alguma atividade Né Isso é uma das coisas Que eu Acredito que eu Posso Ter como habilidade Show Aí volta Lá atrás Aí Como é que está chegando E aí Uma habilidade Aliás A gente vai reconstruir tudo É O Fala do Seu De hoje Eu contei Com bastante Essa perspectiva De poder Contribuir Com o que O que O que O que Acho Que nós temos Uma capacidade De adaptação Assim De poder Ser colaborativo Né Eu também gosto De trabalhar Assim E Acredito Nessa força Potente Da Do Corintia É por isso Que eu acho Que a gente está tentando Né A gente Plasma A gente Continuar Mais Estou Estou Muito Feliz Muito Satisfeito De tudo O que Está Acontecendo Assim A gente Dá um Bom A sobrevivência E o Dober Estar É o Lei De Viva Lei Bom Eu estou chegando Né Tornando Essas Caminhadas Na área Da A humanidade Urbana Tentando Para A ideia De De Calma A boca A gente Tem Né Alguns anos Têm Uma Uma Religação Com Consola A minha Intenção É Contribuir Eu Acho Que A A A Ambiência Como Um Dober Contribui Muito Para Isso No Processo De Cultura Pessoal E Espero Contribuir Para As Culturas Todas Também Com A Interlações Gosta A Questão Das Águas Né Mas É Um Que Com Muito Bem E Reformada Eu Já Tive Um Processo Eu Tive Um Pro De Tal Que Eu Já Vivi No canto Depois Sair No canto E Também Tivemos Processo De Reformada Assim Show Manu Bom dia Estou leves E Acho Que Posso Contribuir Na Gestão Da Comida E Na Cozinha Show Obrigado Eu Me Sinto Presente Estou Bem Contente Estar Aqui Posso Cozinhar Adoro Cozinhar Eu Acho Que Eu Também Tenho Uma Capacidade De Contribuir Com Organização De Espaços De Acolhimento E De Cuidado De Perceber Que Acabou Que Perceber Cuidado E Também De Resiliência Assim Resiliência Então É Uma Coletiva Importante Acho que Esse é o nome Desculpa Alisson Alisson Eu Estou chegando Bem disposto Para Viver ou Para morrer Perder A missão E absorver O que estiver Programado Para mim Esse dia Individualmente Assim Eu não tenho Nenhuma Habilidade Não Não sei Fazer Nada Nem Coletivo Em favor Coletivo Eu tenho Capacidade De Sítio É um Grupo Por Grupo Junto Nós Temos Habilidade De Interagir Com a Natureza Preferir O clima Fazer Chuver Onde tiver Um incêndio Desviar Chuvas No local No local No local Não 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 Isso A gente A mesma Matéria Que Deus Usou Para Criar O Império A gente Conseguiu Agora Fazer O Coletivo Quem Falou Coletivo Falou Coletivo Junto Coletivo Que seja Benefício De todos A gente Já Consegue Interagir Com Essas Forças Naturais Interagir Com as plantas Se comunicar Com as plantas Com o sol É Perceber Frequências Intrusas Frequências Que estão ali E ajustar Harmonizar Para a gente Ficar bem Todo o ambiente Com o beitor E a humanidade Show Também esqueci o seu nome Os três Esqueci o nome Rosana Rosana Valeu Então Eu estou Empolgada Cada dia mais Para frente As vezes Pode não aparecer Porque eu sou assim Muito tranquila Eu sou Bem calma O mundo pode ficar acabando Eu não estou assim Relaxa gente Você é silêncio Patrícia Eu não sei Do que eu sou Pouco Você já falou Já falou Você calma Você está É ótimo Mas tem a calma Do grupo Show É uma nossa Capidade A gente vai Estou bem calmo Eu também Com a convivência A troca A gente vai Descobri Com algo Que eu já faço Na minha comunidade Eu acho que tem essa habilidade Em juntar as pessoas Em organizar Fazer contatos E tal Eu acho que é isso Mas a habilidade A gente vai Descobri Ao longo do tempo E aqui Eu estou chegando Bem tranquila Cada dia Às vezes À noite Daí eu cansaço Mas eu já estou Com a minha Eu acho que A minha Contribuição O intuito Estar aqui De juntar As pessoas Eu acho que é justamente Essa capacidade De agregação Então Eu me considero Uma pessoa Que agrega Pessoas Que consegue juntar E Como eu sou Semente amarela elétrica Né Meu químico Né Então eu acho Que eu plano sementes Também E Sementes de início Né E eu ouço Muito esse feedback Das pessoas Que convivem comigo Desse plantar As sementes E eu sou Muito resiliente Tranquilo também É uma característica Todo mundo fala assim Nossa O assunto está acabando Você estava tranquila Eu falo Mas vocês não sabem O terremoto Que está acontecendo Dentro de mim Mas eu consigo Transpassar Essa tranquilidade E tranquilizar Que não está no entorno Então eu acho Que isso é importante Né Principalmente Quando a gente pensa Que estamos aí Vivendo E não está por mim Então Eu primeiro Agradecer A todos A gente Uma experiência Realmente Formadora Eu 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 Viajado Por muitos Lugares Eu Quero Contribuir Em Criar Pontes Acho que Cada um De nós É como se Fossemos Uma neurona As neuronas Sozinhas Elas não fazem Nada Mas Quando se Criam Pontes Entre elas É quando Realmente Como Tinha Potência Então Eu gosto De colaborar Em Projetos Sociales Ambientais Também Tenho Uma Facultade Que Ante As diversidades Eu Empodero Eu Fico Mais Mais Forte Ante os Desafios Eu Me sinto Com mais vontade Tem até um gênio Que tem Um alegro De gênio Guerreiro Ou outro Que eu esqueci o nome Que a pessoa Não paralisa Diante de um problema Eu estou chegando Muito alegre Teve disse que eu cheguei Com muita dor Mas eu estou bem alegre E eu acho que A minha habilidade É Eu sou mãe E eu gosto de estar Muito com as crianças Então talvez Na hora de viver Eu gostaria de estar Com as crianças Show Oba Que habilidade Oba Eu estou Eu estou chegando Assim Eu estou muito feliz De ver De ver Da universidade É uma coisa Que a gente tem que contar Nessa Batalha da Maria E não conseguimos De forma sistemática Estou muito feliz De ver A minha habilidade E saber Que mais Que chegue Nas escolas Em bilhas rurais E que um dia Seja Uma minha mestre De uma escola Em bilhas rural A gente tem criado Muitas ideias Na minha cabeça Todo isso Eu sou muito boa Em pegar ideias Sistematizar ideias Para formar Em projetos Desses projetos Para formar Em planos de ação Cronogramas Mensuradas E Botá-los em prática Também sou Sou parceiro Idola Então Alguém Vai parir Vai ser eu E a Letícia Vai cuidar Eu adoro Acompanhar As mulheres E os processos Delas Junto com elas Eu me vou Parir Uma cada parte Também Eu sou Da Médicina Iverda E na Médicina Iverda Eu fui para a área E na verdade Na ecologia Feminina Então Nesses processos Todos Sobre as mulheres Então Esse é um campo Que eu acho Que eu gosto Colaborar Na vida Primeira Não foi E também A massagem E o resto E Professora Eu gosto De crianças Quinta série Quarta série Adoro Show Eu estou Eu estou Encantada O meu espírito É de encantamento Então eu chego aqui Encantada E Me lembrei Fiquei pensando Mas que habilidades Que eu tenho Pessoal Que habilidades Aí eu me lembrei Da jornada Que nós tivemos Em 2023 No ano passado Lá em Conceição Salinas E eu fui de carro Uma estrada Em 2008 Vou contar Você sabe É listado Uma estradinha Mas É pau Sabe É pau Eu também E eu fui Levei um companheiro Da Chapada Achando que ele dirigia Ele não dirigia Então eu fui daqui Para lá Dirigindo Só assim Voltei de companhia Ele de companhia A Cair Marcos Lá da Ginete E E Quando eu cheguei lá Estávamos montando as cozinhas Finalmente esses encontros Cada grupo que chega Conta essas cozinhas E o pessoal tinha que buscar Os bambuns Numa área Bem Não era tão longe Mas precisava do carro E eu fiquei sendo Essa motorista Para lá e para cá Então eu acho Que a minha habilidade É É Dirigir E fazer Eu também Eu estou me sentindo Feliz Grata Pelo curso Pelo curso Pelo curso Então eu acho Que eu sou Autoresora E essa coisa De mediação De conflitos Também Com qualquer Balacado Que meus irmãos A gente era uma História Eu também De virando lá Mas depois Para ouvir a gente Você falando Eu ficaria lá Com ela Dentro das crianças Eu estou me sentindo Muito feliz Estou muito empolgado Com tudo E assim Eu acho que eu tenho Uma habilidade De plantar Durante a pandemia Sistematizei Com essa questão De ordem Em pequenos espaços Dentro de casa Eu acho que é uma Habilidade que eu tenho De plantar De cuidar De ordem De alimento Em pequenos espaços Em pequenos espaços Pode ser Geraldo É Diego É Bom, eu estou Empolgado Com o que eu tenho Vido aqui até hoje E com o que ainda Vai ocorrer E acho que Minha habilidade também É lidar com as crianças Acho que eu ainda Não deixei de ser criança Nem quero deixar de ser E acho que é isso Eu também gosto De consertar as coisas Ver o que está acontecendo E ver se dá para melhorar Um pouquinho e tal E observar Bom, hoje eu chego aqui Realizada E grátis Por todos esses dias Que a gente já vivenciou aqui E ouvindo os colegas e as colegas aí Eu também fiquei pensando Nas minhas habilidades Porque eu sempre me enxerguei Como professora Mas eu acho que Além de ser professora Eu sou uma boa cuidadora Então eu acho que Uma pessoa que também acolhe E também gosta de cozinhar Receber Muito desculpa Então eu acho que eu ia ser uma boa pessoa Para ajudar nos cuidados mesmo Com as outras pessoas E assim Show E eu vou começar Você vai aqui né Para ficar Perto da cuidada É Primeiramente que eu queria dizer Que eu compondo E como que você chega hoje Você está chegando como hoje Muito feliz Chegaram mais três Vem no prazo final Se alguém ficar Como ficar aqui A gente está já A gente está mais esquecido Acho que se alguém me chamasse E falasse Cara Eu acho que eu estou Eu acho que eu estou Pergulando Acho que dá para vocês irem mais para frente um pouco É